Por que não volta amor, se a saudade aumentou? Vê se esquece o que passou, sei que ainda me ama Então por que não volta? Eu sei que sente falta de nós, de ouvir o som da minha voz Nos nossos momentos, quando estávamos a sós Eu até tentei evitar, prometendo mais te procurar Mas não dá pra controlar quando o assunto é amor Quero só te dizer que ainda amo você Quero saber apenas por que não volta amor Se a saudade aumentou, vê se esquece o que passou Sei que ainda me ama Então por que não volta amor, se a saudade aumentou? Vê se esquece o que passou, sei que ainda me ama Então por que não volta? Eu sei que sente falta de nós, de ouvir o som da minha voz Nos nossos momentos, quando estávamos a sós Eu até tentei evitar, prometendo mais te procurar Mas não dá pra controlar quando o assunto é amor Quero só te dizer que ainda amo você Quero saber apenas por que não volta amor Se a saudade aumentou Vê se esquece o que passou, vê se esquece o que passou Sei que ainda me ama Então por que não volta amor, se a saudade aumentou? Vê se esquece o que passou, sei que ainda me ama Então por que não volta? Vê se esquece o que passou, sei que ainda me ama